Olá pessoal, venho-vos trazer mais uma receitinha fácil e gostosa. Vai ser arroz fácil. Vai ser 250 gramas de arroz, vai ser 6 asas de frango que eu parti ao meio, topa de tomate aos cubos, pimenta, um quenorre, sal, óleo, cenoura, alho, loreiro, vou precisar de cebola, aqui tenho cogumelos laminados e bacon, e ali tenho água a ferver. Depois no final ponho a quantidade na descrição. Aqui na panela vou pôr óleo, não precisa de muito, e vou pôr cebola. vou deixar alourar um pouquinho e já volto. Entretanto, vou pôr os alhos e a roda. agora vou acrescentar o bacon, e vamos deixar fritar um pouquinho. agora, vamos acrescentar o gaste. vou pôr as cenouras, vou pôr o frango, vou pôr o frango, vou pôr o frango e vamos lá agora envolver nele. O tomate é deste assim, já vem em cubos, vamos lá pôr uma latinha, o grão, o grão, o grão, para acrescentar a água já quente, e vamos deixar cozer. Agora pessoal, já está o franguinho cozido, o bacon também, o bacon também, retifiquei os temperos, para mim já está bom, já retifiquei, agora vou acrescentar o arroz. Vamos lá, mexer bem, eu gosto de pôr o arroz a cozer em branco, assim, vamos deixar cozer, e depois já trago o resultado pessoal. Aqui está pessoal, já cozeu, agora vou pôr no prato, para vocês verem como é que ficou. Aqui está pessoal, o meu arroz fácil, espero que gostem, façam em casa, que não se vão arrepender. bom apetite a todos. Tchau.